Eu sei, eu sei, eu cumpri, eu, 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 mas você, que coisa, eu, Jurema, Jurema, eu sei, mas não foi culpa minha, eu fui até lá, eu sei que eu prometi e não deu, não foi culpa minha, não posso fazer nada. Tá, 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 tá bom, Graciela, mas eu sei que a gente queria, todo mundo queria ir ao parque de diversões, mas tava fechado, o que que eu vou fazer? Tá, 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 a senhora sabe tudo, né, Dona Maria Helena, eu deveria ter olhado no jornal, se tava aberto ou fechado, tá bom, tá bom, pode ser, mas a senhora também poderia ter olhado no jornal, se o parque estava fechado, que coisa. Oi, pessoal. Ah, muito mal criadas vocês, eu faço tudo, eu me desdobro, eu me redobro, eu passo e coloco na cabeça e vocês não fazem. Ai, pessoal. Não assustem a Filó, oi, Filomena. Ai, primeiro lugar, eu não sou a Filomena, eu sou a Filó, a Boracotou, assiste-se a Malucanelé da Cuca. E em segundo lugar, por que que você tá abrigado com as suas pugas amestrados? Por quê? Por quê? Porque elas são muito mal criadas, isso sim, isso... Eu vou explicar pro Filó, deixa que eu explico então, sabe o que é, Filó, é que eu prometi, tá certo, eu prometi, eu sei que eu prometi que a gente iria ao parque de diversões, que eu levaria todas elas, mas a gente chegou lá, a gente até foi, e o parque tava fechado. Ai, adoro. Fechado? Completamente, de cima a baixo. Nossa, mas olha, decepção. Elas tão decepcionadas, sempre tão criadas, gente. Não, tão mal criadas, tão mal criadas, mal criadas. Mas tudo bem, mal criadas é o problema de educação que você não deu, mas elas tão decepcionadas, coitadas. Ludovico, Ludovico, Puguinhas, olha só, eu tenho a solução pro problema de vocês. Ah, tá brincando. Ah, eu não tô brincando. Eu tenho! Ele tá lá no meu laboratório. Ah, a gente pode ir, a gente pode ir. Ah, calma, calma, calma. Vem, 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 vem. Com respeito e educação, vocês três, educação. Mas, ó, bem-vindos ao meu laboratório. Mas, ó, não pode colocar a mão em nada, nem as patinhas, hein? Ok? Então, prepare-se, prepare-se, Ludovico. Porque eu lhes apresento o super, mega, ultra, aqua-twister, borogodó. Ah, olha, o aqua-twister, borogodó, parece um balde. Parece, é. Calma, Ludovico, calma, muita calma. Calma, meninas, não vai demorar pra vocês começarem a se divertir. Só um instantinho, olha só. Se você aí de casa também quer fazer essa super experiência, anote os materiais. Anote o material, como vocês preferirem. Então a gente vai precisar de um balde, não precisa ser um balde gigante. Pode ser um balde, assim, de prainha, que você leva na prainha pra brincar, assim, na areia. Sabe esse tipo de balde? Um balde que você tiver aí na sua casa. Você vai precisar também de barbantes. Sabe, barbante? Sei, sei, convivo muito com eles, são muito simpáticos. Esse barbante, você vai precisar também de água. Tem que ser água de bebê? Não, não precisa ser água de bebê, porque a gente não vai beber essa água, certo? E aí, olha só, também vou precisar de uma tesourinha sem ponta. Ou então você peça, faz favor, a ajuda de um adulto nesse momento. Reparem, é tudo muito, muito, muito simples. Segura aqui pra mim, faz favor. Obrigada. Você pode... Olha só, olha só. Eu vou pegar um teco do barbante. A medida é um teco? É, um teco, um teco, um teco e meio, assim. Não tem uma medida precisa, sabe como que é? Anote aí. É, mais ou menos assim. Precisa de um pedaço. Olha lá, um teco certinho. Aí eu dou um nó aqui na ponta bem dado, sabe? Dá um nó bem dado. Tá dando pra ver? Aham, muito bem. Aí, olha só, eu vou passar aqui. Assim. Tá aqui a partinha aberta e tá aqui desse lado o nó. Faço assim. Zupit! Impressionante! Não, Recar, prática, não tenho pouca habilidade. Agora eu passei água, por favor. Ah, tá. Muito obrigada. Agora eu vou colocar um pouco de água aqui dentro. Ai, ai, adoro esse somzinho. De cachoeira. Agora, atenção, atenção, meninas. Isso é prazer. Preparem-se, porque a diversão vai começar. Cuidado, meninas. Olha só, pessoal. Isso não é truque. Não é magia. É ciência. Aqui dentro, pra outra câmera, atenção. Quem vai mostrar? Quem vai mostrar? Quem vai mostrar? Que aqui dentro tem água, de verdade. Olha só. Tem água. Ui, até caiu. Deu bem pra ver que é de verdade, né? Então, agora, pra secar a minha mão. Seguro aqui. Assim. Preparem-se momentos de emoção. Peraí. Eu vou ver um jeito bom de segurar. Cuidado. Vou passar a mão aqui. Cuidado, porque ela não vê que você tá com medo do quê? É, não sei. De repente, esse negócio sai voando. Um, dois, e o Aqua Twister Borobodó vai entrar em ação. Um, dois, três e... Caramba, caravoneia que você tá mudando. A água não caiu. Viu só? É porque a velocidade com que eu giro o balde faz com que a água fique presa lá no fundo da L. Que impressionante. E as meninas, gostaram? Gostaram, meninas. Uuuu.